Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, vamos compartilhar 6 orações curtas, porém muito poderosas. Primeira, oração do bom sono. Senhor Jesus Cristo, submeto minha mente e minhas ações durante o sono à atividade única do Espírito Santo, eu amarro todas as forças das trevas e as proíbo de trabalhar durante o sono ou em qualquer parte do meu subconsciente, Senhor Jesus, cuida também da minha inconsciência e do sono e dos sonhos abençoados. Amém. Segunda, oração contra pesadelos. O Senhor é meu refúgio e minha rocha. Ele me salva da rede dos caçadores, das coisas más e me protege com as penas de suas asas brilhantes. Já não temo o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Eu ando sobre cobras e leões, mas nada acontece comigo. Porque eu rezei para você e você me ouviu. Amém. Terceira, oração para restaurar a paz interior e dormir bem. Meu Pai, agora, quando as vozes se calam e os gritos se calam, minha alma se levanta aqui ao pé da cama para dizer a você, eu acredito em você, espero em vós e vos amo a todos com o vosso poder, glória a vós, Senhor. Deixo em suas mãos o cansaço e a luta, as alegrias e decepções deste dia. Quando meus nervos me falharam, quando fui dominado por impulsos egoístas, quando me entreguei a raiva ou a tristeza, perdoa-me, Senhor. Se fui infiel, se falei palavras em vão, se fui tomado de impaciência, se fui um espinho na cara de alguém, perdoa-me, Senhor. Esta noite não quero dormir sem sentir na alma a segurança da Tua graça, da Tua doce graça, que é totalmente gratuita. Senhor, agradeço-te, meu Pai, porque fosse a sombra fresca que me cobriu todo este dia. Obrigada por ser invisível, terna e inclusiva e me amar como mãe por todas essas horas. Senhor, tudo ao meu redor já está calmo e tranquilo. Envie um anjo da paz para esta casa. Relaxa meus nervos, acalma minha mente, libera tensão, enche meu ser de silêncio e serenidade. Abrace-me, querido Pai, como confio em dormir, como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em Teu nome, Senhor, descanso em paz. Amém. Quarta, oração da noite para um sono tranquilo. Meu Pai, agora que as vozes se calam e os clamores se calam, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer, eu acredito em Ti, espero que Tu, eu Te amo com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Coloco em Tuas mãos o cansaço e a luta, as alegrias e decepções deste dia atrás de mim. Quando meus nervos me falharam, quando fui dominado por impulsos egoístas, quando me entreguei a raiva ou a tristeza, perdoa-me, Senhor. Se fui infiel, se falei palavras vãs, se fui tomado de impaciência, se fui um espinho na cara de alguém. Perdoa-me, Senhor. Senhor, esta noite não quero dormir sem sentir a segurança de Tua graça sobre minha alma, Tua doce graça, absolutamente livre, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, porque Tu eras a sombra fresca que me cobriu o dia todo. Obrigado porque, invisível terno, envolvente, você cuida de mim como mãe durante todas essas horas. Senhor, há silêncio e paz ao meu redor. Envie um anjo da paz para esta casa. Relaxa meus nervos, acalma minha mente, libera tensão, enche meu ser de silêncio e serenidade. Olhe para mim, querido Pai, enquanto confio em dormir como uma criança que dorme feliz em seus braços. Em Teu nome, Senhor, posso descansar em paz. Assim seja. Quinta, oração rápida para livrar-se dos pesadelos. Poderoso Deus, antes que eu adormeça, eu Te imploro. Dá-me belos sonhos, eu Te imploro. Culpe todos os pesadelos e pesadelos que possam vir. Por Sua bondade, Pai. Joguei todas as minhas mágoas, traumas da vida e ataques malignos aos pés da cruz. Tudo o que quiser roubar minha paz será destruído. Eu sei que Seu cuidado me alcança e me sustenta agora. Fique comigo esta noite sempre, Deus Eterno. Senhor, Criador do Universo, você não dorme. Guarda-me, afasta todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dê-me uma noite tranquila e bons sonhos em nome de Jesus. Amém. Sexta, oração por proteção. Pai de todas as misericórdias, abençoe minha vida. Salve-me dos inimigos que querem me prejudicar. Envie seus anjos para me proteger de todas as ameaças do mal, toda violência, miséria e desastres. Protege minha alma, minha família, meus parentes e todos os meus irmãos em Cristo. Afasta do meu caminho o inimigo acusador que quer nos matar, roubar e destruir a todo custo. Mantenha-me diante de Ti todos os dias, Senhor Deus, como a menina dos Teus olhos. Que Seu grande poder o apoie e sustente neste momento e sempre. Sou grato por Sua bondade e misericórdia. Eu rezei em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.